Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Ainda estou um pouco gripada, gente. Eu e meu esposo estávamos com a influenza, ficamos bons. Agora estamos com chikungunya, passando por esse processo aí, mas graças a Deus estamos nos cuidando, já tomamos as vacinas e já marcamos consulta, por isso que eu tenho demorado gravar vídeo, que eu não estou muito bem, estou com uma gripe muito forte, só que a chikungunya, os sintomas é diferente. Mas, gente, vamos falar de coisas boas. Eu quero fazer com vocês a atualização das epistas, tapete de rainha, lacinho de amor, chame como vocês quiserem, em vários lugares, é conhecido como lacinho de amor, outros lugares tapete de rainha, mas o nome científico é epícia. Então, eu quero mostrar para vocês, vou fazer a atualização das importadas, as plantas que eu comprei, mostrei para vocês como que elas estão e vou mostrar as novas que chegaram. Então, se você não é inscrito nesse vídeo, por favor, se inscreva, me siga no Instagram, tá? Meu Instagram é claudiavaleria.gomes. Lá vocês vão ver muita, muita coisa que eu não mostro no YouTube, tá bom, gente? Tem mais de mil fotos, tem vídeo e eu vou falar para vocês as plantas que eu tenho disponível para venda. Algumas delas ainda não dá para tirar a bebê. Primeiro eu tenho que, eu compro, tenho que propagar para vender para vocês, tá, gente? Porque algumas não é muito barato, tá? E aí, gente, se vocês não me seguem ainda lá, me sigam lá no Instagram. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu vou mostrar a parte dois do tour da mudança, da reforma que eu fiz no meu jardim. Uma inscrita me perguntou como faz muda de epícia, eu vou explicar agora. Vou falar um pouquinho sobre elas de novo. E no meu canal eu falo sobre suculenta, que são as minhas favoritas. Falo sobre todo tipo de planta. Eu tenho muita folhagem, eu tenho caládeos, eu tenho coleus, eu tenho... Enfim, eu gosto de todo tipo de planta. Então vamos começar com as plantas que eu já tinha comprado, as primeiras. Eu vou mostrar como elas estão. Essa linducha aqui, olha que coisa linda, gente. Ela tem a folha, ela é escurinha e tem umas pintinhas. Ela é muito linda, ela é toda repicadinha prateada. Silver Milk, o nome dela. Essa foi uma das que eu comprei primeiro. Já está com três perfilhos, dois perfilhos, que aqui já vai ser duas mudas que eu vou colocar e darão outros perfilhos. Cláudio, o que é perfilho? Vou mostrar para vocês aqui uma planta com perfilho. Essa aqui é uma planta com perfilho. A gente encosta na terra e esse perfilho enraiza. Está vendo que ela está agarradinha? É uma planta com perfilho, que é uma nova muda. Então essa aqui foi uma das que eu comprei primeiro. Silver Milk. Já está muito linda. Essa aqui é linda de viver. Ela é meia ásperazinha. Ela tem um risco branco aqui, bem bonito. É um tom de verde, assim, que chama muita atenção. É da flor laranja. Vai sair floração. Também já está com perfilho. Essa é da flor laranja. Eu tenho dela da flor vermelha. E tem o dela que sai uma flor amarela e uma flor vermelha. Essa também foi das primeiras compras. Ainda não saiu nenhuma mudinha. O nome dela é Fire. Fire. Meu marido só colocou Fire com flor laranja. Essa aqui é uma muito lindinha. Ela é bem rosa as folhas, ó. Deixa eu ver se eu consigo entender. Pink. Pink e a caju. Essa foi uma das primeiras. Ela não fica muito grande a folha, mas ela está já dando vários perfilhos. Essa, como eu falei para vocês, também foi uma das primeiras. Ela foi a que mais desenvolveu. Essa é a Estrela de Belém. Olha que folha linda. A flor dela, vocês podem procurar aí no Google. Ela é rosa, com as beiradinhas branca. Essa planta é belíssima. Era um sonho. Aí tem essa aqui, linda também. Pega lá para mim, para eu ver o nome, Jota, por favor. Silver Paradise. Olha que linda. Ela é toda prateada. Não deu perfilho também ainda, mas ela está bem desenvolvida. Essa lindona aqui, ela fica bem escura. Deixa eu ver o nome. O nome dela é Rubro Rubrosa. Vira a frente dela. Ela fica bem roxa. Já deu um perfilho ali, ó. E ela fica bem roxinha a folha. Está bem grande também. Já está com perfilhozinho. Essa aqui é uma da flor pink, diferente da que eu tinha. É a pink, é mist pink, né? Mist pink. A folha dela é bem bonita também. É uma folha meia áspera e tem esse detalhe rosa. Essa lindona, que só a folha já enfeita. Ela também demora um pouquinho, porque é variegata. Então, o desenvolvimento é mais lento. Essa aqui, acho que é da flor vermelha. Vê o nome dela? Linda. Olha que linda. Senhor do Vale Imprevisível. Isso. Essa aqui é da flor lilás. Olha a folhinha dela. Essa aqui está saindo três... Olha os perfilhos que estão saindo. Três perfilhos. Essa daqui é como o nome dela, Jota? Deixa eu ver se você consegue ver aí. Esmeralda Valdete. Esmeralda Valdete. Essa aqui eu já tinha. Eu não sei o nome dela. Ela tem a flor bem pink. Bem pink. Tem lá no meu Instagram. Essa eu tenho muda disponível para venda. Essa aqui é uma que eu comprei da primeira vez. Essa que eu falei com vocês. Que sai uma flor vermelha e uma flor amarela no mesmo pé. Essa também foi da primeira compra. Eu acabei perdendo a ideia dela. Ela é belíssima. Ela não deu perfilho, mas ela já está do tamanho. As folhas estão já pegando na borda do vaso. Não sei se tem mais alguma aqui da primeira compra. Acho que não. Agora vou mostrar as que eu comprei agora que chegaram. Essa aqui é a silver love. Essa aqui é a silver love. Essa aqui, olha que cor linda. É a salomé. Essa aqui, ela parece... Olha, reparem bem, gente. Essa aqui também tem a folhinha repicada e é prateada. Parece muito com esta. Está vendo? Está vendo? Porém, ela é verde. E essa aqui, ela é cinza. E todas as duas são prateadas. Ah, essa aqui também foi da primeira compra, gente. Eu esqueci de falar. Essa desenvolveu pouco, mas eu estou com dois perfilhos. Essa, o nome dela é rubra. Essa aqui, gente, é uma planta que ela queria que eu esperasse para poder ela me vender, mas eu insisti muito porque ela dá flor rosa. E a folha dela também fica rosa, branca e verde. Então, quando ela é novinha, ela fica com a folha totalmente verde. Quando ela vai envelhecendo, a folha dela fica rosa, verde e branca. O nome dela é Picasso. Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão ver que ela é belíssima. Essa aqui tem a flor. Deixa eu ver. Flor de duas cores. É a... Deixa eu ver o nome que eu escrevi. Iracema. Iracema. Eu acho que a Iracema é a flor de duas cores. Se eu não fiz... Se eu não troquei, né, gente? Tem essa aqui também, que dá uma flor laranja. Se eu não troquei as plaquetas, uma dá a flor vermelha e branca, outra dá a flor laranja meia amarelada. É uma dessas duas aqui. Foram compradas agora. Essa linda, gente, eu acho que essa aqui é ouro e prata. Tem a flor amarela. Olha que coisa linda, gente. Já tá com perfilho. Tá linda. Essa é da flor lilás. Foi um brinde. Essa aqui, tabuleiro de dama. Ela também dá uma folha... Uma flor vermelha e uma flor amarela. Essa aqui é a da mesma que eu falei. Eu achei ela tão linda que eu insisti. Falei, não, pode mandar assim mesmo. Porque eu vi a foto. Essa também é uma Picasso, que fica com a folha rosa, branca e da flor rosa. Olha que já tá começando a pintar, ó. A folhinha já tá começando a mudar de cor, tá vendo? A flor dela é rosa e a folha fica rosa, branca e verde. Essa aqui é uma chamada costela de adão. Essa planta, quando tá grande, ela é muito linda. Costela de adão. E essa aqui também é uma linda, maravilhosa. Que também é panamenha. Que é este nome aqui, gente. Chequemate. Eu acho que é isso. Linda essa. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu pulei essa, não. Acho que eu mostrei todas. As minhas, essa aqui eu tenho disponível. Ela dá uma folha bem grandona. A flor dela é rosa. Gente, de flor rosa, eu tenho disponível cinco espécies de folhas diferentes, tá? Uma flor pink e as outras de flor rosa, só que com folhas diferentes. Gente, essa aqui é uma panamenha. Ela tem a folha rosa e a flor vermelha. Essa eu tenho disponível pra venda. É do Panamá. Essa, gente, aqui, ela é uma brasileirinha linda. Porque ela tem os riscos vermelhos. Ela tem os riscos vermelhos. A flor é vermelha. Essa é uma das minhas a gente também tem disponível. Ela é muito linda. Essa aqui também foi de semente do Panamá. Eu não vendo semente, tá, gente? Na época que eu conheci uma pessoa, vendeu umas sementes pra mim. E eu não tenho mais contato com essa pessoa. Também é panamenha, flor vermelha. Essa aqui é a minha da flor amarela. Eu tenho disponível pra venda. Ela é muito linda também. A folha dela tem um verde. Tô tentando pegar aqui, mas tá aqui, ó. A folha dela tem um verde tão bonito, tão vibrante, bem verdinha. Essa é da flor amarela. Essa aqui é da flor rosa. Levanta pra mim, Jota, por favor. Essa aqui é da flor rosa. Olha como ela tá bonita. Ó, essa aqui de cima é uma espécie. Acabou misturando as espécies. E essa aqui de baixo, também é da flor rosa, é uma outra espécie. Eu tenho ambas disponíveis pra venda. E essa aqui, ela é uma também simples, mas ela é muito linda. Eu amo demais essa planta. Já tá com floração. Deixa eu mostrar assim pra vocês de frente. Essa também nós temos pra venda. Nós temos muita pra venda. Se você tiver interesse, vocês entram em contato. Eu vou deixar o telefone do meu esposo que trata das vendas na descrição desse vídeo. E vou deixar fixado no topo. Tá bom, gente? Que aí vocês conseguem entrar lá. E ele vai mostrar pra vocês as que nós temos. Volto a dizer pra vocês, a maioria dessas importadas aqui, a única que eu tenho disponível pra venda é essa aqui. Esqueci de falar, essa é a Suomi. Ela é tailandesa também. Ela é da flor amarela. Nós temos ela pra venda. Tá? Eu acho que eu nem mostrei. Essa é uma brasileira também, nós temos. Essa Suomi importada, nós temos. Nós temos essa da flor pink disponível, tá bom? E nós temos, das que estão aqui, nós temos todas disponível. Essa é panamenha, essa é panamenha. Todas duas. Essa é da folha rosa e essa é da flor vermelha também. E a folha é assim. Essa aqui também é flor vermelha. E essa aqui fica com a folha gigante, também é da flor rosa. Se você gostou desse vídeo, gente, você curte ele, comente, compartilhe. Se você tiver interesse, eu vou deixar fixado no topo e vou deixar na descrição do vídeo. Olha que linda que é a Suomi. Gente, parece até artificial. Olha a folha. Essa eu tenho disponível pra venda. E aí, tem poucas unidades, tá? Se você tiver interesse, vocês já entram, deixem o CEP de vocês, falam onde vocês moram. E meu esposo, ele vai atender vocês. Volto a repetir. Porque, às vezes, as pessoas querem essas que estão aqui. Essas aqui ainda não deu pra fazer propagação. A única que eu tenho disponível das importadas é a Suomi, de flor amarela. Essa é essa da flor pink. Essa é a Panamanha. Essa de flor amarela eu tenho disponível pra venda. Essa daqui, todas eu tenho disponível pra venda, tá bom? Vou tentar ver se eu consigo fazer mais um vídeo hoje. Tô apaixonada com essa flor. Amanhã, provavelmente, essa aqui vai abrir. Eu vou fazer... Todas essas aqui já estão lá no meu Instagram, tá, gente? ClaudiaValeria.Gomes Curtam o vídeo. Se você quer saber como é que faz a mudinha, é só você tirar um perfilho, você cortar uma mudinha assim, ó. Tá aqui o perfilho? Olha, tem uma mudinha aqui. Eu tiro um perfilho. Exemplo, né? Tirei aqui. Aí, eu posso pegar esse perfilho e só encostar no substrato. Ele vai enraizar e vai encher o vaso rápido. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Gente, eu tô com muita dor no corpo. Tô doida que essa picaça fica bonita. A folhinha começando a ficar rosa. Olha lá. Olha só que coisinha mais bonita. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que coisa linda. A flor é rosa. Linda de viver. Tanto que eu pedi duas, né? Gente, orem por mim e vocês. Eu agradeço as mensagens de carinho. E a gente ainda tá enfrentando aí. E aqui no Espírito Santo, tá uma onda muito forte dessa gripe, essa influência. E agora, infelizmente, né? A gente se preocupou com algumas enfermidades, mas às vezes a gente esquece da dengue e de outras enfermidades. E a gente tem que ter muito cuidado. Fiquem todos com Deus. Eu vou tentar gravar outro vídeo agora. Essa é uma brasileira. Esqueci de mostrar pra vocês. Porque ela tem a folha... A folha dela é... A flor é vermelha. Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração. Tchau pra vocês. Tchau.